Tá filmando? Já fala já. Um, dois, três, já. Quem me conhece sabe o quanto eu sou corintiano. Eu entrei nessa torcida aqui em 1988. Eu sou sócio... Eu sou sócio número 11.473. Disso aqui, ó. Cansei de ir no estádio com esses caras aqui, me arrepia. Enquanto era corintias, maravilha. Agora virou merda de manifestação aí, antidemocrático, quebrando tudo. Que vergonha. Que vergonha da Gaviões da Fiel. Nesse momento, ó. Minha carteirinha da Gaviões da Fiel. Filma aqui, filha. Minha carteirinha da Gaviões da Fiel. Minha camisa da Gaviões da Fiel. Aqui, ó. Sabe o que vai acontecer? Com essa merda? Segura aqui pra mim, filha. Segura aqui pra ele, Bela. Eu tô sentindo pra com essa merda. Alguém puxar? Aqui, ó. Vira a câmera. Aqui, ó. Ó, álcool nessa merda, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, da Gaviões da Fiel. Aqui é a minha carteirinha de vocês, ó. Minha carteirinha da Gaviões da Fiel. Essa bosta. Espera um pouquinho, filha. Cuidado que vai estourar aqui o fogo. Espera aí. Olha lá, ó. É isso. Isso. Isso que tem que acontecer com essa merda de torcida. Tem que fechar essa bosta. Falou? Gaviões da Fiel tinha que ser corintians. Não política. Beleza? Porque nem todo... Deixa eu pegar, filha. Nem todo corintiano defende essa merda, tá bom? Que é o comunismo, não. Sou patriota. Sou Brasil. Antes de tudo. Gaviões da Fiel. Ó, tomara que aconteça isso com a sede de vocês. Que tá aqui em fogo naquele lixo. Tá bom? E todos os comunistas que tiver dentro que morra. Bando de filha da puta. Ó. Minha carteirinha da Gaviões da Fiel. Minha camiseta, ó. Lixo. Bando de vagabundo. Pra mim tinha que ser todo mundo preso nessa merda de torcida de bosta. Falou? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.